Olha aí, molecada, está no ar o quarto do pânico e pra pegar o meninão a gente colocou Duardelissa, é a Luara e Larissa e já que são duas totózinhas, são também dois cúmplices, o Cadu e Renan e esse time tudo é só para dar aquela zoada nele, Rafael. Roda VP que o show vai começar porque aqui é a tropa de elite é o quarto do pânico, mete o dedo, seque o bonde, copa. Se puder tá bonita a foto, hein? São os de São Paulo e vocês? Lógico. Qual o nome de vocês? Rapaz, é o teu. Larissa. Nossa, é bom que ele vai... Nossa, ele foi de preto. Ele não pegou nem o limão. Namorada de vocês? Se tivesse, tava bom, meu irmão. Tá, não tem. Eu tenho 23. Eu tenho 21. Eu sou nova ou velha? Mais velha. Tá louco, né? Não apareceu, não apareceu nunca na TV? Mas sua casa é vazia? Como é que é? Não, é que meu pai foram viajar. Vocês acham partir o casão? Partimos. Ô, garoto. Pô, pegaram a pior foto minha, hein, mano? Foto de viado. Viadinha. Agora eu não ia mostrar, mas agora eu vou mostrar. Uma foto ridícula do Queixada, tá ligado? Cadu, me conta um pouco como é que tá a situação. Ele deu uma desconfiada e pá... Mas por quê? Porque ele conhece a Larissa. Conhece, conhece, mas aí ela deu... Ela falou que ela parece com outra pessoa, na verdade. Então ele já conhece a Larissa, hein? Vamos ver, né? Conhece da TV ou do Instagram dela? Não sei, ele é do rap, ele conhece as minas do rap aí. Ah, ela é. Tem umas paradas no movimento. Ela é envolvida com esses maconheiros aí. Chegaram. Bora junto com eles, mano? Olha ele aí. É mentira, mano. Não tô vendo ele. Não tô vendo isso. Eu vou... Já não ganhei ele, já tá? Ele é bem gordinho, né? Ele é bem gordinho, né? Eu quero saber que eles não ganhem muito, né? Olha, mó invocado no rolê aí, ó. Eu não tava esperando esse filme. Olha como eu saí. O moleque tá nervoso. Eu vou deixar ele peladinho, tá bom? Quer o neném pelado? Quer o neném de cuequinha? Dá um tapa no saco dele de leve, do nada. O que que é isso? Meu, o que eu? Te liga, tio. Tu não tá me untapando a perna? Poxa, tá maluco. Para com isso. Não tá doidão. Ele consegue colocar a mão dentro da boca inteira. A mão inteira. O que que você consegue fazer de coisa esquisita? Você vai procurar um parácio de circo? Nossa. Eu vou procurar uma coisa esquisita aí. Eu faço uma entrevista de emprego de circo? Oxi. Você tem uma boca meio grande. Ela é meio grande, velho. Minha boca é grande. Olha o tamanho disso. Não, não. Parece boca de cavalo. Nossa. Para com isso. Parece aquelas bocas de cavalo. O Ara tenta colocar a tua mão dentro da boca dele. Para com isso. Eu quero ver se meu irmão cabe em igreja seu bem. Enquanto isso eu vou ver se cabe em igreja seu bem. Ai! Tá zoando muito. Acho que ele vai começar a sacar. Hã? Tá zoando muito já, eu acho. Na hora que ele vir a bunda, deixa comigo, irmão. Na hora que a menina mostrar a bunda, você vai ver a reação dele muda. Ele vira. Ele vai ser foda. Até eu fico. Imagina ele. Meu, eu estou desconfiando isso muito, 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 muito. Ó. O que? Que sim, tio. Pensa comigo. Um cara sozinho, com uma casa enorme, com um bando de uma bata. Ele está desconfiando. Ah! Você está sozinho. Os amigos estão meio daqui a pouco. É, mas cadê ele? Eu acabei de mandar mensagem para a Gabiris. Acabaram de chegar lá. Vamos fazer alguma coisa. Deixa eu pensar. Tenta propor uma parada para ele. Vocês três, vai. Qual foi o melhor desafio? Vamos lá, fez? É, vai lá. Pergunta, jogo de pergunta e resposta. Vai. A Larissa, pergunta para ele. Qual foi a sua maior loucura na cama? Tinha uma da amiga minha. Ela é a melhor amiga minha? Ela é a melhor amiga minha. Aí ela falou. Rafael, quer ficar comigo e com outra minha junto? Aí eu falei. Quero. Mas eu acho que ele é só beijo. Aí eu acho que ela não está na casa dela. Eu vou fazer com as duas. E você acha que ele está fazendo o que aqui? Ele acha que é estranho isso aqui. Não é estranho, mas tipo assim... Já aconteceu. É inusitado. Não, mas a vida é assim. Não, mas a vida é assim. Não, mas a vida é assim. Não, não. Você. Você está falando bem, você. Se abraça vocês duas. Se abraça vocês dois e deixa ele olhando. Vamos mostrar para ele do que a gente é capaz. Essa é a melhor loucura. Você acha que a gente quer você? Não sei. Eu não leio somente. Ele é meu filho? Você é meu filho? Não, ela é minha. Ela é minha menina. Nossa! É moar? Pode cair na mesa? Mas é minha. Olha para a moça então. Minha, que doce é essa? Não, ela é minha menina. Nossa! É moar? Pode cair na mesa? Mas é minha. Olha para a moça então. Minha, que doce é essa? Nossa! Eu não vou ficar com o outro. No bagulho do pane. Falou? Falou. Falou. Pode fechar a loja. Tu é a menina do pânico. Do pânico? Tu faz a atriz do pânico. Eu? Tu. Você está maluco? Isso! Faz, tio! Tu faz! Tu faz o maluco do pânico. O quadro do pânico. Tiago, já viu o pânico? Sim. Já viu? Então, tá ligado aquele quadro lá dos caras com enganos trouxas? O cara já passou a fita toda. Eu não sei. Eu nunca vi. Mas tu é? Você está louco? Eu tinha coisa com a tatuagem. Quente que ia fudir o filho da p***. Ele me fudiu hoje. Mas qual do meu quadro? Quatro dos pânico. 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 Você. Amiga, ele está bem. O cara é banheiro. Vamos já. Você está famosa, Larissa. Você não deve estar conseguindo ficar com mais ninguém, né? Todo cara que quer transar com você acha que está tendo uma câmera, né? Sinta só vai aí, mas vamos tentar. Vamos lá, não vamos desistir. Vai, vamos continuar. Sinto ali, né? Está sete a uma Alemanha. Isso abre, velho. Olha lá, a geladeira. Ele sabe que a geladeira não abre. Quando eu vi o quadro dos pânico, isso eu ficava fechadão. Pai, você está louco. Pai, que do pânico. Vamos fazer o seguinte. Para tentar salvar as duas ficarem conversando, fingir que ele não existe. Vamos tentar fazer isso. Deixar ele no vácuo, então. Para tentar dar uma salvada. É o único jeito de sacanear esse gordinho aí. Vamos lá. Qual foi a última vez que você beijou? Foi na semana passada. E como vai ficar com outras meninas? Menina, você é vinho? Não responde pra ele nem olha. Ai, cara. É assim, eu vou explicar. Ficar com uma menina... É muito bom, olha. O cara está avulso, olha. Vamos fazer o joguinho do cara avulso, olha. Ele vai tentar se meter no papo e vai ficar avulso. Mano, mulher é muito gostosa assim, sabe? Um cara de bunda. O que você pegou na quinta-feira passada que você não me contou? Vixe, é coisa dela. Alain, Alain, ele já está no vácuo. Ela ficou brava. Vamos ver quanto tempo ele vai perceber que ele está isolado da conversa. Mas que menina que é essa, tá? Você nunca traz uma conversa. Ela já está no vácuo, olha. Ele só está no vácuo. É o jeito de rir dele, olha. Eu acho que não tinha nada de mais. Meu, ele já está há cinco minutos querendo falar e não fala, olha. É você pra mim. Você pra mim. Eu nunca percebendo. Não sei pra mim. Eu nunca percebendo. Não sei pra mim. Mas menina não está dando a mesma ideia. Nem olha pra ele. Ele está só se metendo e toma vácuo. Cada resposta é uma peça de roupa. Você erra essa. Se você mentir, você tem que tirar uma. Eu quero, velho. Eu quero, velho. Eu quero, velho. Eu quero, velho. Ele cheira, velho. Não sei. No meio que não existe pipoca. Mas vai ser? Podia ser, né? Não vai. Eu. Eu. Você. Meu, ele está muito avulso. É muito bom o cara avulso, olha. Ele já está uns dez minutos tentando falar e não tem comunicação, entendeu? Você tem nojo de ficar com gordo? Você tem nojo de ficar com gordo? Por que você tem nojo de ficar com gordo? Tem que, às vezes, suja. Porque é uma sujeira que não faz com gordo. Não dá ideia pra ele. Mas aquele americano é gordo. Não. Ah, é. Mas é por isso que eu tô falando. Sabe sujeira de umbigo? Vocês ficam assim na... É. Por isso. Cadê a festa? Eu e você. Duas coisas. Duas coisas. E é pior. Esquece que ele existe. Esquece que ele existe. Mantém, mantém. Duas coisas. A primeira. A primeira. A primeira. A primeira. É o pior no homem. Pinto pequeno. Não. Você acha? Pinto pequeno. Não, eu não. Também acho. E se o cara achasse eu pinto pequeno, você não ia usar? Pinto pequeno. Ninguém responde ele. É muito bom isso. Eu tô careca. Eu tô careca. Toma. 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 Pergunta pra mim. Tu leva com vocês duas, tio? Qual que é a fita? Tô aqui moscando. Tô aqui moscando. Ele tá p***. Fogo com a solução que eu encontrei. Com a cara dele. Muito boa a cara dele. Eu tenho que contar essa história. De uma criança. Com fome. Nos braços da mãe. Perguntou. Aí, tem pão aí? Vamos fazer as duas sair dali? Sair conversando, andando, deixar ele sozinho ou não? Amiga, vamos beber nós duas? Vai ali pegar alguma coisa pra beber. Vai. Deixa ele no banheiro. Agora vocês dois vagam. Vem pra cá. Vamos deixar ele sozinho na casa. Vamos deixar ele sozinho na casa. Vamos deixar, né? Ele já sabe. Vamos ver, vamos ver. Segue ele aí. Alguém? Deixa ele a fuga. Isso é engraçado. Vou deixar ele lá. Essa bebida da galera da casa. Ele tá mamando tudo, velho. Deixa ele, deixa ele perdido numa casa que tá maravilhoso. Chiquinho deseja de balacama. Chiquinho deseja de balacama é muito bom. Vai perguntar assim, Maria Cláudia, o que significa? Levanta a Maria Cláudia. Deixa ele lá. Vai Chiquinho, vai Chiquinho. Maria Cláudia! Maria Cláudia! Maria Cláudia! Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora? Vai embora?! Vai embora, vai embora. Vai embora! Olha aí o quadro caro, rapaz, tá maluco? Tá manjado já, isso aí, tio. Tem que mandar uma atriz, uma mais feinha. É muito bonita, louco, tem como se confiar. Tem que ser uma mais feinha, sem tatuagem. Essa aqui, essa aqui. Nós chamamos ela de feinha. Não, mas ela não tinha tatuagem. Não, mas ela não tinha tatuagem. Não, mas ela não tinha tatuagem. É como? Customizada. Mano, tu é muito feio pessoalmente, velho. Tu só come daqui porque tem dinheiro mais que eu, mano. Se o dinheiro que tu tem, eu comer mais que você. TV é uma merda, né mano? Preciso o YouTube. Eu prefiro o YouTube do que a TV. É o quarto do pano que ele achou. Às vezes acontece. Eu quero que cair essa p*** da hora da TV. Não, para aí. Tchau gente, até a próxima. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da primeira vara torta, em ação de compromisso com a realidade, transmitimos o episódio do quarto do pânico em que fomos descobertos. Nossa proposta é que a pessoa em questão não possa saber de absolutamente nada para não corromper a integridade moral do quadro. Porém, todavia, de fato, o acontecimento nos deixou com tempo de sobra no dia da gravação. E como modo de nos desculpar, nós do pânico na band, preparamos um clipe musical para todos que se sentirem lesados com o quadro. Confira. Malandramente Os moleque inocente Com Marcelo sem dente Tão ali pra cair Malandramente O Marcelo sem dente É joelhada na ova Só pra poder carcar Malandramente Os otário no quarto É cueca na toba Pra neguinho só rir Os safados Na hora de dar a madeirada Eu atrapalho a sua fornicada E eu mando um recadinho pra ti Você pode cair Você pode cair Você pode cair Vai, 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 neguinho Vai, neguinho Vai, vai, vai Até o chão Até o chão Tchau, tchau Vai nessa Nessa, nessa Vai no banho Vamos nessa Vamos ver Vamos ver O próximo episódio Ah, moleque Só da madeirada, né, moleque Aqui no... Tchau 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 Tchau!